Abre! Abre! Abre e mostra! Faz a fila! Faz a fila! Faz a fila! Faz a fila! Mostra aí! Mostra aí! Foi um chinelo? Oh gente, nada melhor do que um chinelo velho quando a gente tá com o pé cansado! É! Não é? É! Oh que bom! Achei a câmera bombou! Achei a câmera bombou!